Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Pagamentos Móveis, onde falamos de soluções em pagamentos. Sou o Marinaldo Nogueira e no vídeo de hoje nós vamos falar aqui de uma empresa de Minas Gerais que está oferecendo aí uma solução em pagamentos por meio de máquina de cartões combinada com um cartão pré-pago por onde a pessoa pode receber, se desejar, os valores provenientes das vendas feitas com esta máquina. A empresa chama o IpaGate, localizado em Uberlândia e como você pode ver aqui, a máquina de cartões deles é uma máquina robusta que tem a possibilidade de passar cartões com taja, cartões com chip na parte de baixo, tem uma tela grande para visualizar as transações e tem botão físico que você pode operar aí tranquilamente. Essa máquina de cartões vai passar aí de imediato as bandeiras Visa, Visa Electro, Mastercard e Maestro e vai atender pessoas jurídicas e pessoas físicas com um detalhe que eu vou falar mais para o final do vídeo. Se você tem nome sujo, tem algum tipo de restrição, você pode adquirir a máquina de cartões deles ou alugar. São as possibilidades que tem aqui, a possibilidade de comprar a maquininha ou de alugar o equipamento. Outra informação bastante importante é com relação a travas bancárias. Se você é uma pessoa que tem conta em banco e deseja ter a máquina de cartões da IpaGate, você pode ficar despreocupado porque eles não têm exigência de banco A, B ou C. Qualquer banco que você tiver conta será aceito para poder fazer repasse das vendas. Mas vamos supor aí que você não tem conta em banco e não tem pretensões de abrir conta nesse momento. Você pode também ter a máquina de cartões, mas aí você vai ter que optar por aceitar os pagamentos das suas vendas no cartão pré-pago que é oferecido pela emprego. Aqui você tem também a opção de receber as suas vendas no crédito e no débito em até dois dias. Nesse caso, você precisa negociar com eles as taxas e os prazos de repasse dos pagamentos. O site também informa que eles têm um portal transparente por onde você pode acompanhar em tempo real as transações que você faz junto aos seus clientes. E o cartão pré-pago ele mira aí naqueles clientes que estão negativados, ou que estão com alguma restrição, não deu tempo de resolver ainda, mas você precisa da máquina. Então, o cartão pré-pago seria um modo ideal para você continuar aceitando cartões de crédito de débito aí mesmo com restrição. Eu falei de uma última informação que eu passaria no final. Essa informação é a seguinte. Eu vou dizer aqui o nome da máquina de cartões que eles adotaram. Aqui é como Mineirinha. E aqui nós temos a imagem do cartão pré-pago. E a informação que é importante aqui é que eles aceitam um cadastro de pessoa física, de pessoa jurídica, mas no caso de pessoa física, você precisa ser profissional liberal. Você precisa ser médico, taxista ou advogado. Você precisa ser um profissional de categoria que consiga informar a sua atividade por meio da sua carteirinha, né? Digamos assim, né? Caso você não foi citado nesses nomes que eu falei, ainda assim, se houver interesse, você pode ligar na empresa, tirar as suas dúvidas para saber se o produto deles atende você. Beleza? É isso. Estou passando a informação da máquina de cartões Mineirinha da Uai Paguei para você. Eu espero que você tenha gostado. Vou pedir para você dar aquele joinha aí no vídeo, porque o seu like ajuda muito aí, contribui muito com o crescimento do canal. E, se ainda não é inscrito no canal Pagamentos Móveis, esse é o momento onde você aproveita e já faz a sua inscrição, porque assim, toda vez que a gente postar vídeo novo, você será avisado no seu celular, smartphone, notebook, tablet, enfim. Você será notificado de novas informações a respeito de aceitação de pagamentos. Eu sou o Marinaldo Nogueira, fico por aqui. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.